Vanderlei Luxemburgo fora do Palmeiras. A demissão aconteceu depois da coletiva gravada pelo técnico após a terceira derrota consecutiva, 3x1, vitória do Coritiba, um bom jogo do time paranaense no Allianz Parque. Coritiba que saiu da zona do rebaixamento daquele momento e que conseguiu sua segunda vitória fora de casa. Só havia batido a equipe do Red Bull Bragantino fora da capital paranaense. Palmeiras perdeu a vencibilidade para o Botafogo uma semana antes. No fim de semana perdeu para o São Paulo em seu estádio, algo que jamais havia acontecido no Allianz Parque. E agora essa derrota e mais uma fraquíssima atuação. Luxemburgo sai do Palmeiras e dá uma entrevista até curiosa, dizendo que no primeiro tempo o Coritiba só deu dois chutes. Você confere aqui do lado os números do Sofascó, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pois é, e você vê que o Palmeiras, ao contrário do que disse o Luxemburgo, foi muito mais incomodado do que isso no primeiro tempo. A equipe do Coritiba finalizou mais do que isso, quatro vezes só no alvo. E ao final do jogo teve um volume de finalizações maior do que na maioria das suas partidas até aqui no Campeonato Brasileiro. Se você comparar, por exemplo, com o desempenho do Coxa no empate em casa com o São Paulo, recentemente, naquele jogo o Coritiba praticamente não atacou. Fiz um gol de falta com o Robson, aliás, autor de dois gols e uma assistência para Jovânio Augusto nessa vitória no Allianz Parque e depois só se defendeu. A saída de Luxemburgo, ela pode significar o fim de uma carreira? Não creio. Ele já ficou quase 600 dias fora do mercado depois de ser desligado do esporte, reapareceu no ano passado no Vasco, fez um trabalho mediano no Clube Carioca e aquilo o catapultou novamente a fama. Muito boa vontade por parte de setores da mídia, muita gente elogiando de forma exagerada o trabalho que realizou em São Januário e acabou sendo contratada pelo Palmeiras. Nada explica a contratação de Luxemburgo pelo Palmeiras para 2020 porque há muito tempo ele não faz um trabalho que justifique ter nas mãos um dos melhores elencos do Brasil no clube que tem salários em dia e ótima estrutura, ou seja, todas as condições para um ótimo trabalho, que passou longe de acontecer. E agora faz o que o Palmeiras? Contrata quem? Vai buscar o que? Um técnico estrangeiro? Correria? Sem tempo para treinar? Adaptação? Complicado. Buscar um técnico do mercado nacional entre aqueles que estão aí, que são possíveis? Pode ser uma opção. O Corinthians arrancou, o Wagner e Mancini do Atlético Goianiense, existem alguns técnicos que estão aí no mercado. Enfim, vejamos o que vai fazer o Palmeiras, mas o fato é, Luxemburgo com esse time significou durante todos esses meses de 2020, o maior desperdício de material humano do futebol brasileiro. Um alemco que poderia fazer muito mais e que fez muito pouco em relação àquilo que poderia e deveria apresentar. Saudações.